O novo presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova é Hugo Jorge Bravo. Ele foi eleito em chapa única. Junto com outros 175 conselheiros, vai trabalhar para manter o time organizado. O Conselho Deliberativo, segundo ele, é o olho do torcedor dentro do time. Seria uma espécie de guardião do clube. O Conselho é responsável pela parte da orientação e fiscalização das ações da diretoria executiva, definição de políticas a serem executadas a médio e longo prazo, e responsável também por trazer novas pessoas com capacidade de contribuir no Conselho, contribuir junto ao clube. O mandato dura dois anos e apesar da função de fiscalizar, o Conselho trabalha junto com a direção do clube para ver a alegria do torcedor. O torcedor é o produto final de tudo isso, o nosso cliente, a gente também como torcedor, a gente se considera até como cliente do nosso trabalho. Então, buscando sempre o sucesso do clube, que é bom para todos nós.